acelera lá no outro, ela faz lá andando, andando lá, só em alto, em baixa, em média, ela fica assim, velho Murizada no vídeo de hoje, eu tô aqui com o bode, e o vídeo é sobre o carburador, tá bichado a moto tá com CD, CD sem corte, aqui ó, 12950, 12950, a CD que ela tá, a CD tem um corte muito alto, o giro vai lá em cima tá, daí ela tava com outro carburador, tava com o que carburador que tá com filtro ali, eu acelero ela no outro, ela faz lá andando, parece que tá com CD 9 corte, parece que tá com CD de corte, e não tá, ó, o CD que tá aí, daí tá andando só em alto, em baixa, em média, ela fica assim, velho mas acelerando em alto, ela faz, andando no, arrochada assim, na estrada longa, aí ela fica dando as falhadas, ah, como é que fica cortando daí, daí, que que, que que isso é, é, creio eu que seja falta de combustível, talvez, aqui tá o carburador que tava nela, ó, esse carburador aqui, eu acho que é um carburador importado porque tem esse baguzinho aqui, mas é um grisado, é, o jicre, aumentar o jicre dele, e, e testar eu coloquei esse outro carburador aqui, que é um carburador original, daquela moto do meu pai, ali ó, daquela moto ali daí, eu liguei aqui, tá filé, ela tá cortando agora, normal, vou até gravar pra vocês aqui Corte dela, tá, normalzinho, e antes tava cortando como se tivesse corte, tava andando, andando, se acelerava no último, como se tivesse corte daí, daí, eu ia andar com a moto, eu esticava a marcha, assim, quando a marcha chegava, mais ou menos, lá, no final, assim, né pra ela esticar no talo, até dar esse corte aqui, ela, ela ficava andando, ficava dando aquelas falhadonas, assim, como se tivesse corte e falhando, aquelas falhadonas lenta, e, pra andar rápido, pra dar uns grauzinhos, quando vai puxar, ela andando, ela não sobe, não tem força agora, com esse daqui, a bicha ficou, ficou, não é que ela ficou forte, né, que agora ela tá respondendo tudo, né tanto baixa, média e alta, a bicha tá filé, só não tá regulada ali, porque ela não tá com lenta ainda, tem que arrumar a lenta só que eu nem vou mexer muito nesse carburador, é o outro, é o outro, é o gicleto do outro que gurizada, esse carburador que tá aberto aqui, é o carburador de uma 150, 2009, se eu não me engano 2009, ó, o bocão aqui, por que eu não coloco esse carburador na moto, por que, ó, ele é de encaixe, tem que trocar o coletor eu vou comprar um coletor, daí eu vou colocar ele, e aqui eu arranquei a agulha dele, ó o tamanho da agulha só que eu tô caçando aqui, eu não tô achando o número dela, porque geralmente tem o número, né mas eu não tô achando, mas agora eu vou abrir aqui e lá, eu vou colocar essa agulha aqui, eu vou colocar só a agulha de alto essa daqui é a agulha de alto, porque de baixo e de médio ele tá bom, então creio eu que seja só essa agulha aqui eu vou colocar e vou testar, e outra coisa, na agulha não, esse aqui é o gicleto tô falando errado, jicrei, jicrei de alto, a agulha aqui, é, depois eu vou mostrar pra vocês mas, na agulha, na pontinha de cima, tem uma, uma travinha, tipo, aqui tá a agulha, tem uma travinha que fica igual meus dois dedos aqui, ó prendendo aqui, e ela tem um monte de, de cavinha aqui, de regulagem, quatro ou cinco, se eu não me engano daí ela tava no segundo, de cima pra baixo, eu coloquei no terceiro o que que vai acontecer se eu abaixar pra baixo, que é uma travinha é a agulha vai abrir mais, a agulha abrindo mais, vai mandar mais combustível então, talvez, só de eu ligar a moto desse jeito, talvez já melhorava eu vou trocar esse gicrei aqui, já que eu vou abrir eu vou trocar esse daqui e vou testar e vou testando, se ela pedir falta embaixo, eu coloco o gicrei de baixo se ela der muito excesso de baixo, eu coloco o gicrei menor mas, de baixo, eu acho que não vai dar problema não de alta, nós temos que ir testando então, simbora, eu vou abrir esse carburador aqui e trocar a agulha, o gicrei, colocar o gicrei maior de alto aí, gurizada, tirei o gicrei daqui ó, esse daqui e essa sede aqui, eu sei lá qual é o nome da Cuba é do mesmo, e esse daqui que lá é do mesmo ó, parece até que esse daqui é menor, ó né, só parece, eu acho ou realmente é é, parece um pouquinho menor né, mas tá aqui, ó aqui tá os dois gicrei, ó não tem diferença de tamanho, ó o tamanho é o mesmo mesmo altura, mesmo tudo só que com a extensão, esse daqui pode ver que aqui já é mais fino esse daqui já é mais grosso os furos esses furos aqui é quase o mesmo só que esse furo aqui, ó esse furo bem daqui ó tem diferença parece que um é maior que o outro né, vamos testar aí na prática, né dava pra trocar só a pontinha mas eu vou trocar logo tudo vou ver se vai dar certo, né colocar aqui, ver se vai dar rosca bonitinho ver se vai dar aperto ó em si tá normal, né agora eu vou montar e vou testar, então então bora, daí eu vou mostrar o da aguia aqui que que eu fiz ó, o gicrei em si tá certo agora vamos meter marcha, montar e testar ó, o de baixo também é maior então bora gurizada, já fechei ali aqui tá a aguia ó aqui eu vou ter que tirar aqui pra mostrar pra vocês ó tá vendo aqui ó aqui é tá a aguia a aguia da moto, ó tá vendo aqui gurizada tem duas cava em cima tá na terceira de baixo essa roela aqui abaixar pra baixo eu já abaixei um degrau e vou testar tá aí isso daqui ó daí ela vai abrir mais vai mandar mais gasolina então bora montar aqui colocar na moto e testar gurizada troquei o carburador aqui quer dizer, montei ele ó tá na lenta filézinho bonitinho ó eu troquei ele não ficou bom gurizada não ficou bom não, não ficou perfeito tá aqui ó o cdi dela tá encaixado aqui ó pra não dizer que eu tô mentindo ó cdi dela aí gurizada o vídeo parou de gravar mas eu vou testar coloquei o carburador troquei o gicle ó tá vendo aí gurizada tá falhando tá falhando o que só vixi afoguinha a moto ela não afogou oxi oxi ó é doida tá vendo aí gurizada tá com cdi normal e cortando eu aumentei o gicle e eu não eu não sei se aquele gicle realmente é diferente que depois eu analisei muito parecia que o negocinho que tava lá era a mesma coisa parecia muito o furinho né mas já vimos que o gicle da da 152.009 deu na mesma aqui tá o carburador que eu acabei de tirar da moto e eu vou colocar esse daqui agora ó no final do vídeo tem que ficar certo né vou colocar esse aqui esse daqui é 150 mas eu vou colocar esse carburador inteiro lá a motinha do meu pai tá mais guardada aqui parada eu vou arrumar esse carburador aqui deixar aí o filézinho e vou colocar na moto do meu pai então vamos trocar de carburador olha aí ó vocês viram aí como é que tá a falhação essa aqui é a falhação da moto tá vendo gurizada então vamos tentar até o final do vídeo né tem que solucionar o problema é o problema já tava pronto né que o outro carburador tava perfeito só que eu quero arrumar esse carburador só que eu quero arrumar esse carburador mas toma aí gurizada vamos caçar o problema se eu tenho que aumentar essa aguia mais um pouco ainda porque antes eu tava falando mas antes ela tava andando agora ela já tá andando tá mais rápido então talvez aumentar mais um pouco a aguia fica perfeito né tem que ir testando até achar o ponto certo agora eu vou trocar o carburador e testar de novo Tchau Tchau